Hoje na história! A Batalha de Montese começou a ser travada em 14 de abril de 1945 durante a Segunda Guerra Mundial. O conflito foi parte da ofensiva aliada final da campanha da Itália, tendo como combatentes as unidades da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária Brasileira, reforçada por alguns tanques da 1ª Divisão Blindada dos Estados Unidos. Do outro lado, estavam tropas do 14º Exército da Wehrmacht, as Forças Alemãs. As tropas nazistas ocupavam a região de Montese, tendo como fronteiras as províncias de Modena e Bolonha. A conquista do território era o objetivo dos aliados. A 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária Brasileira atuava em conjunto com o 5º Exército dos Estados Unidos na missão. A tentativa desesperada das forças alemãs de retomar a cidade iniciou aquela que seria a mais sangrenta batalha envolvendo forças brasileiras em território estrangeiro desde a Guerra do Paraguai. Após três longos dias de combate, Montese estava praticamente arrasada. Das 1.121 casas do local, nada menos que 833 haviam sido destruídas. A luta também deixou 189 civis mortos na pequena localidade. A divisão brasileira levou a cabo uma campanha irrepreensível quanto à conquista do objetivo, mas a um alto custo. Cerca de 430 baixas entre mortos feridos, soldados aprisionados pelo inimigo e desaparecidos. Do lado alemão, houve 497 baixas entre mortos e aprisionados, sendo estes últimos um número de 453 prisioneiros. A conquista de Montese marcou o início da chamada Operação Gripshot, ou Ofensiva da Primavera. Somadas às vitórias obtidas pelos aliados em outras localidades, esta vitória contribuiu decisivamente para o completo desmantelamento das linhas de defesa alemãs no setor do 5º Exército e, em consequência, no resto da Itália. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.